Olá, meu nome é Cristina, bem-vindos ao Books and Beers e este é o vlog Lê Como Estiveres, número 1. Como vocês estão a ver, cheio de calor, ainda não são 8 da manhã, já está aqui um calor, se bem que muito menos do que nos outros dias. E eu vou começar o Lê Como Estiveres assim como estou, vou tentar fazer uns vlogs diários, vamos ver como é que a coisa corre. Ora bem, o que é que eu estou a ler? The Truth About Harry Kebert. Tenho no coubo e tenho também aqui o calhau. O que parece na bíblia? Ok, tem a capa de fora e eu é que uso sem a capa. Depois, como eu vou viajar já amanhã, de manhãzinha, vou meter pelo menos dois livros na mala e é o número 5 de M.J. Arledge, Little Boy Blue e também o Sharp Objects de Gilead Flynn. E aqui o Harry é leitura conjunta com a Bárbara do Book Catcher, uma falda da outra uma falda e eu, Olga, a nossa conhecida, tão conhecida, Olga. E é isso, eu depois reporto, ok? Está muito calor na praia. Tchau!